E você, ligado no Premiere em todo o Brasil, jogadores da América, ainda sonhando com o título brasileiro, é o atual... É o Abel Ferreira colocando aquilo que ele tem de melhor, enfim, administrando o grupo. O Everton é o goleiro do Palmeiras, o Marcos Rocha pela direita, o Vinha pela esquerda, os dois zagueiros, o Alain Empereur e também o Luan. Temos ali o Zé Rafael com o número 8, o Emerson Santos vai jogar no meio campo, Rafael Veiga tem o número 20. Vão decidir a Copa no Brasil, mas o assunto agora é Campeonato Brasileiro, o Vanderlei é o goleiro do Grêmio, o Vítor Ferraz pela direita, o Diogo Barbosa pela esquerda, os dois zagueiros, Kahneman e Rodrigues. O Matheus Henrique tem o número 7, o Tassiano tem o número 20, o Jean-Pierre vem com o número 10. Deixa eu falar com o professor Abel Ferreira aqui. Mexe na bola o time do Grêmio. É o comecinho do jogo. Sobra do Palmeiras, roubada de bola do Rony. Boa bola por dentro, chegou a tentativa do Palmeiras. Fazendo uma pequena decisão para ambas, né, uma reta final de Campeonato Brasileiro. Já se mandou pela direita mais uma vez para jogar o Breno. Chega, linha de fundo, cruzamento. Quando a bola do Palmeiras, Marcos Rocha põe a bola para a direita mais uma vez para jogar o Veiga. Bola aberta para a direita para Marcos Rocha. Mete o lançamento, o lançamento é muito. O Palmeiras já partiu para jogar o Willian. O Willian joga na esquerda. Que não fique investigando tantos lances do Dinei. E vem de novo o time do Palmeiras. Bola para Rony Rodrigues. Rodrigues chegou. Decisivo, chegou para dominar, chegou para ganhar. Na sequência o Rony chega e faz a falta. Está mostrando ali o Matias Vinha. Fui na bola, fui na bola. Fica no solo do jogador do Grêmio. Contraponto aqui, viu? Tem o contraponto aqui. Vamos ver essa bola de fora da área. Vanderlei só com Marcos Rocha. Boa bola para a direita do Rocha. O cruzamento para o Vanderlei fazer a defesa. Tentativa pela direita do Rony. Posse de bola da equipe do Palmeiras. Palmeiras, unidade do primeiro momento do jogo. Balançou, olhou, calibrou, jogou na área. Vai lá em cima. Rafael, galera vai cantando o jogo. Rocha, Rocha, Rocha. Vem chute por dentro. Rony, girou, bateu. Revolução para o Rocha. 16 minutos, faz a bola longa na área. Boa bola para girar, para bater para o gol. Rony. Agradeceu ali. O Rony teve a chance. A bola sobrou para o William Bigode. Olhou, calibrou, pé direito. Explodiu na trave do Vanderlei. O Palmeiras chegou. Palmeiras tanta primeira vez. Foi com o Rony. Agora a tabala. Partiu pela direita em velocidade. Mais uma vez o Breno. Vem bola para a área. Para o Rony. Ele perdeu. O Rony teve a chance. O Palmeiras chegou com o Breno Lopes. Na linha. A bola sobra da direita para o Breno mais uma vez. O cruzamento na área. Sobrou para o Vinha. Chega o Souza. Chega pela direita. O cruzamento seria para o Tassiano. Tem a sobra. A chance do Pepe. É o que mais empatou. 14 com esse agora, né? Vamos ver essa bola de fora da área. Quem recebe é o Willian. Devolução. Deixou passar. Um bolão para o Breno. Olhou. Calibrou. O Premier sempre dá jogo. É o movimento para a esquerda, para o Willian. O Willian chega. Ganhou do Rodrigues. Jogou. A bola curta. Tem a chance. Falhou o Rony. Voltou para o Vinha. Gol. Do Palmeiras. Rafael Veiga. A dinâmica do Palmeiras, né? A velocidade que o Palmeiras vai lá. A dinâmica agora funcionou mais uma vez. Bateu para o gol. O Vinha defesa do Vanderlei. Palmeiras está ligado nos 200. O espaço ali o Zé Rafael. Pela direita. Alisson fez a finta. Olhou. Calibrou. Bateu para o gol. Diogo Barbosa. É ele que vem para a cobrança. Diogo. Vem bola viajando. Vem um toque do Diego. O Santos na bola curta. Trapassou. Pediu. Alain. Viu. Olhou. Complicar por não ter convertido. Olha o Mateuzinho. Trabalha a bola por dentro do Alisson. Cruzar. Primeira marcação do Tassiano. Bola curtinha para o Willian. Que já carimbou a trave do Vanderlei. Direita para jogar o Breno Lopes. Breno. Olhou. Calibrou. Chocou na área. O Alisson. Devolução para o Jean-Pierre. Olhou. Calibrou. Passou. Pode fazer esse resumo antes do André. Não. Vamos nessa, Paulo. Colocou intensidade. Messi. Palmeiras. E Grêmio. Messi. Veiga. Bola viajando para o Vanderlei. É a cobrança do Jean-Pierre. Bola viajando. Vai lá em cima. Boa. A bola à frente. Chegou Alisson. Na entrada da área. Fica no solo. Reclamam de uma falta do Emerson. O juiz não marca. Fica no solo o Alisson. Do Grêmio. Do Kahneman. Do Rodrigues. E a bola vem viajando para a área do Palmeiras. E o Pepe. Ainda ele. Puxou para o pé direito. Pateou para o gol. Veio quente para o Everton fazer a defesa. Tassiando não fica com ela. Vinha vem e tira. A mais ligado o Grêmio no comecinho desse segundo tempo. Na Uri. Na Uri. Jogo. Jogando Tassiando para cima direita. Para a velocidade. Já partiu o Breno. Evita a saída da pedalinha de lado. Achou espaço. Vem. Moeda desvalorizada. Não tem o que fazer. Vai embora. Se pintar mesmo. Do jeito que o Rony queria. Tirou dele o Rodrigues. A sequência teve falta. Com o Marcos Rocha. Faz o passe para a direita. Chega firme. Para cortar a Neu Kahneman. Ataque do time do Palmeiras. Bola do Zé Rafael. O Breno está dando trabalho aqui pela direita. Para cima dele o Diogo. Fez a finta. Falta do Diogo. Já está por lá. Na área o Alain Pereur. Também o Luan. Vem. Bola viajando. Ele por dentro. Fez o passe. Brigou. Ganhou. Jean-Pierre. Passadas largas. Diego Souza na bola dividida. Chega para dividir com ele o Breno. Na primeira. Na segunda. Falta do Breno. Em cima do Pepe. O Bruno mostra a bola para o juiz. E o juiz mostra o amarelo para o Breno. A bola do Vinha trabalhou com o Rony. Vanderlei. Fantástico. Vanderlei. Monstro. Na bola do Vinha. No toque do Rony. Ganha o time do Palmeiras. Bola do Zé Rafael. Mais uma vez para o William. Temos um duelo. O William Vanderlei. Vanderlei. O William. A segunda defesa do Vanderlei. Foi sem querer na mão. E aí acabou sentindo muitas dores. Vai receber. Aqui pela direita é o Breno. Breno dominou. Rolou. Tabelinha. Não funciona. O Pepe. Evitou a saída. Para cima dele o Marcos Rocha. Olhou. Carimbrou. Jogou para o Diego Souza. Vem o cruzamento do Alisson. Para a área palmeirense. Marcos Rocha. O Veiga olhou para um lado. Bateu para o outro. Para o Luiz. Adriano. Rolou de calcanhar. Fica com o domínio. Chega. Briga pela bola. Ali o Pinares. Girou. Perdeu. Aí a posse de bola do Matheus. Matheus olhou. Tabelou. Partiu. Falta em cima dele. Matheus. Fica. É o Jean-Pierre. Pé direito. Bateu. Para fora. Teve desvio. O Jean-Pierre. Pierre. Pateu para o gol. Você. Tentativa do Luiz Fernando. Tabelinha feita. Chegou a linha de fundo. Vem o cruzamento. E vai tocar de cabeça. Goal do Grêmio. Diego Souza viveu um ótimo momento. Tentativa do Grêmio. 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 You're going to see a 2v1 against the keeper. How does that happen? He'll be asking his defence why he was left exposed. Nothing he could do. The opening goal of the game then. Now danger here as he runs at them. Committed challenge. Losing possession. Delightful pass. He's just got to continue his run. Oh surely. And a good take under Duress there. Over the touchline for a throw in.